Olá pessoal, aqui é o Jesner, vou mostrar pra vocês hoje, Honda CB 250 Twister 2021 Isso mesmo, 2021, 2021, ano em fabricação, modelo 2121, único dono Já tá com protetor de carenagens aqui, ó, com descanso também Bem legal isso aí, protege a carenagem, se é uma automba 2021, 2021, na cor vermelha, já vem com as rodas vermelhas também, de fábrica Essa moto tá com apenas 9 mil quilômetros Feitas revisões na Honda, tem mais 3 anos de garantia ainda aí, até 2024 Novíssima, tudo originalzinho, único dono Documentadinha Ela é 21,21 Você já vem com essa faixinha no meio aí, ó, ficou bem legal, né? Vou dar uma partidinha nela aqui Conta giro Quarta hora Aqui Kilometrague parcial A média Tá marcando aí a média, ó, 26, 17, com litro Show de bola, né? Wister nova, 2021 Setinhas de LED já Vou ligar aqui Fica bem legal Na garantia Honda Novíssima, toda original Não tinha sem detalhe Wister 2021 Os vídeos nossos aí Pra aplicar Volpes Vem pra cá Financiamos, parcelamos no cartão Fazemos troca com moto maior, menor Ou carro Também Valeu